Gente, vou fazer aqui agora o meu arroz doce, só que eu não coloquei o meu arroz de molho. Como eu nunca tive o hábito de fazer isso, vai ser difícil eu me acostumar. Ó, e eu vou fazer bem pouquinho, porque aqui em casa todo mundo gosta. Ó, bem pouquinho mesmo. Mas a gente também joa rápido, tá? Vou fazer aqui com arroz integral, porque é o arroz que eu tenho. Você pode fazer com arroz que você tem aí na sua casa. Vou colocar aqui a água pra cozinhar meu arroz. Vou colocar aqui alguns cravinhos da Índia. E vou tampar minha panela. Eu não vou acrescentar açúcar aqui, porque como eu vou colocar leite condensado no final, o leite condensado já tem açúcar. Então não há necessidade de eu colocar açúcar aqui agora. Agora, gente, que a água secou, aos pouquinhos eu vou acrescentando leite. Esse leite que eu tô usando aqui é o desnatado. Ó, vou colocar tudo. E ele tem que cozinhar bem. Só que agora não pode tampar não, senão corre risco de derramar, né? Agora que ela já secou bem, eu troquei a panela, tá, gente? Porque aquele pouquinho de arroz mesmo, ó, rende muito, tá vendo? Agora eu vou temperar ela com o quê? Vou colocar aqui coco ralado. Esse coco aqui é fresco, tá? Você pode congelar o seu coco em casa. Você rala ele, coloca em saquinho igual eu faço com a mussarela. E ele dura aí até 15 dias. Ó, coloquei aqui coco ralado. Agora pra esse tanto aqui eu vou colocar uma lata de leite condensado. Gente, já me falaram assim, Gi, faz leite condensado em casa. Se for fazer em casa, você acaba colocando mais açúcar do que vem na latinha. E o que que é que vem na latinha? Leite, açúcar e lactose. A lactose ela tá aqui pra eu poder adoçar um pouco mais, tá? E enquanto ela engrossa, a gente coloca o quê, ó? Canela. Aqui em casa a gente gosta de bastante canela. É porque eu não tinha canela em pau. Porque eu costumo colocar aqui também canela em pau junto com o cravinho da Índia. Gente, aqui na minha região é muito comum a gente fazer arroz doce em casa. Ainda mais nessa época de frio, né? Canjica. Essas comidas bem típicas mesmo de festa junina. E se você quiser, você pode até tomar no café da manhã. Maria Eduarda, toma. Você coloca assim umas rodelinhas de maçã com casca. Hum, fica uma delícia, tá? E assim ficou o arroz doce. Coloquei mais um pouquinho de canela por cima. Vou deixar só ela dar uma mornada aqui. Mas eu vou tampar ela aqui agora pra poder colocar ela na geladeira. Tchau, tchau.